Gema o restolho triste e solitário A embalar a noite escura e fria E a perder-se no olhar da ventania Que canta o tom do velho campanário Gema o restolho preso de saudade Esquecido, alouquecido, dominado Escondido entre as sombras do montado Sem forças e sem cor e sem vontade Gema o restolho a transpirar de chuva Nos campos que a Saifara mutilou Dormindo em velhos sonhos que sonhou Na alma mágoa enorme, intensa aguda Mas é preciso morrer e nascer de novo Semear no pó e voltar a colher Há que ser trigo, depois ser restolho Há que penar para aprender a viver E a vida não é existir sem mais nada A vida não é dia sim, dia não É feita em cada entrega alucinada Para receber daquilo que aumenta o coração E a vida não é dia sim, dia não é dia sim Gema o restolho a transpirar de chuva Nos campos que a saifera mutilou Dormindo em velhos sonhos que sonhou Na alma mágoa enorme, intensa, aguda Mas é preciso morrer e nascer de novo Semear no pão e voltar a colher Há que ser trigo, depois ser restolho Há que penar para aprender a viver E a vida não é existir sem mais nada A vida não é dia sim, dia não É feita em cada entrega alucinada Para receber daquilo que aumenta o coração A vida não é dia sim, dia não é dia sim A vida não é dia sim, dia não é dia sim Obrigada